Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vergonha isso aqui tá uma vergonha né cara como é que o cara que se propõe a fazer uma série chamada em busca da base perfeita me faz uma coisa dessa aqui me responde uma coisa dessa não tá tudo errado isso aqui vamos arrumar isso aqui nesse episódio tá vamos fazer direito como é que tá as profissões aqui beleza Maria tá quase 100% vamos fazer a coisa certa é antes de mais nada né não esquece já de deixar o like aí no começo do vídeo né para não esquecer depois daquela fortalecida no canal tá funcionando bem e tá laçando ali o draquinho como é que tá aqui eu vou esperar eles terminar aqui eu não tô deixa eles terminar aqui vamos dar prioridade aqui a já tá já prioridade para eles fazer isso aqui aí eu vou lá ajeitar aqui lá que tá muito mal feito e aí provavelmente a gente já começa já o nosso o projetinho da da nossa refinaria de petróleo né esse aqui já tá para laçar aquele ele tá laçado aí beleza criatura e aí a gente vai colocar uma porta a não ó e aí a gente vai colocar uma porta a não Uma portinha não E um sensor de elemento E a gente vai configurar Esse sensor de elemento Espera que eu me perdi Não sei de cabo aqui Para nada A gente vai configurar esse sensor de elemento Para o oxigênio Ou seja, quando o oxigênio chegar aqui O sistema para de funcionar Ah, falta a energia Oxigênio Entenderam? Quando o oxigênio chegar aqui Não importa a quantidade que seja Quando o oxigênio bater nessa reta aqui O sinal vai ficar verdadeiro A porta não vai inverter esse sinal Ele vai ficar falso E o sistema vai parar de funcionar Tranquilo? Era bem simples de resolver Eu só não tinha feito ainda Porque eu estava Resolvendo outras coisas mais importantes Temos drecos Dreco ali, dreco ali Tem que tomar muito cuidado com a temperatura Do lugar onde você cuida dos drecos Porque o dreco Ele sempre vem com a temperatura alta Isso aqui tem 40 graus de temperatura corporal E essa temperatura corporal dele Ele troca com o ambiente E como você está aí Plantando hangarvore no mesmo ambiente Dos drecos Eles podem aumentar essa temperatura A ponto da hangarvore parar de crescer Tem que tomar cuidado Desabilita a colheita Tecla Y aí Para a colheita Clica aqui em desativar a colheita Para eles não tirarem o fruto Daí Alguém já botou um ovo O cara acabou de chegar Chegou botando ovo Vamos lá Construir aquele fio ali Ele já está tudo certo O dreco já está vindo Tem mais dreco para pegar Vamos pegar mais drecos Laçar Laçar Tudo nove Tem mais algum Hum Preciso fechar aqui Vai pegar o dreco Boa Beleza Vamos ajeitar isso aqui Cara Está muito mal feito isso aqui Para começar Para começar pedindo desculpas Está horrível Está horrível Se vocês acompanharam a outra série Vocês viram Que tem uma maneira muito boa De fazer isso aqui E eu não fiz aqui Sei lá Por falta de atenção Preguiça Covardia Vai saber Mas Vamos lá Vamos começar aqui A gente tem bastante Mineral Tem bastante ferro Tem oito toneladas de ferro Então vamos abusar A gente quer trocar a temperatura Com o ambiente Então vamos colocar bloco de ferro aqui Fica até aqui Quebrar isso aqui Isso aqui quebra Isso aqui quebra Essa escada também Toma cuidado para não apertar o X Para desconstruir direto O local que o X Ele tem as opções aqui Do lado Se você deixar em todos Ele quebra tudo O que tem Então ele ia quebrar o fio Ia quebrar os tubos Ia quebrar tudo Beleza? Então toma cuidado com isso aí Se eu colocar aqui Estruturas E passar aqui Eu vou Quebrar tudo Estruturas Vou tirar tudo daqui Menos Todas as estruturas Então escada Esses negócios aqui Tudo vai tudo para o saco Sei lá Aqui Ih Já era Agora ele vai ficar sozinho Construindo aí E toda vez que eu apertar o X Agora A estrutura vai ficar selecionada Ele dormiu lá em cima Olha lá Não tem problema Vamos lá Falta mais um bloco aqui De metal É Cada A cada dois Nesse esquema que eu vou fazer aqui A cada duas Células eletrolíticas Você pode ter uma bomba de ar Então aqui a gente já tem duas Tá Então essas duas aqui Eu vou tirar Desconstruir Desconstruir E aí Aqui eu vou colocar Uma porta Uma bomba E uma porta Isso Aí vai dar certinho Aqui nesse espaço Aí são mais duas Preciso Fazer uma escada Para baixo Desconstruir Aqui Bloco de malha Sempre Nessa situação Aqui Para o gás E os líquidos Passar Passarem Como é que tá aqui Tem dois ovos De Draco Olha que burro e bonito Coisa linda Vocês vão melhorar Minha produção de oxigênio Aqui embaixo Fazer o seguinte Ah tá Faltou dois bloquinhos Aqui Porque senão Eles não alcançam A comida Vamos colocar aqui Uns tubos Preciso colocar um pouco De oxigênio Aqui dentro Tá bom Faltou uma pontezinha Vou tentar Fazer o máximo Possible Para pelo menos Começar o projeto Da refinaria Nesse episódio Porque Isso aqui vai ser Um pouco demorado Acertar isso aqui Tá muito mal feito Aí beleza Quem é que tá lá em cima Ninguém Ninguém consegue subir Né Temos um probleminha Aqui Problema técnico Escada de granito Como é que eu tô de metal Bruto Tá muito baixo Então aqui vai uma porta Aqui vai outra porta Eles não conseguem Chegar lá por aqui Faz tempo que eles não sufocam Até tomei um susto É Deixa eu ver Deixa eu tentar Fazer um caminho alternativo Aqui Para não me atrapalhar Por aqui Pronto Aí eu posso cancelar Isso aqui Vamos lá Aí vai uma bomba Aqui Pode ser Ferro mesmo Tem bastante ferro Aqui em volta Aí aqui Eu vou colocar Mais duas células Eletrolíticas Porque são Duas aqui Duas aqui Né Essa bomba Suporta Aí mais duas Aqui E aí eu vou colocar Mais duas Portas Mais uma bomba Aqui E mais duas células Aí essas quatro Fica com essa bomba E essas quatro Fica com essa bomba Cada uma libera Cento e pouco Quanto aqui é mesmo De hidrogênio Cento e doze Tá Como são quatro Nunca vai ultrapassar O limite da bomba O limite da bomba É quinhentos gramas Então quatro células Para cada um Ultrapassa o limite da bomba Abriram lá Aí beleza Agora você tem acesso Outra porta Tá acabando O meu metal bruto Não é preciso Bloquinho de metal Quero trocar Essa temperatura Aqui com o ambiente Essa é a ideia Do bloco de metal Vamos para os canos Agora Precisa chegar Eletricidade E Boa Vamos trocar o fio Agora Vamos Como que a gente tem Bastante Metal refinado A gente vai usar Esses dois transformadores Como é que você faz Para levar Mais do que Mil Você Usa dois transformadores Tá Você pluga Aqui Os cabos Aqui Aí caramba É lá na Sala dos Drekos Fazer chegar O oxigênio Aqui E fora Chegar O oxigênio Ali Eu quero Também Que chegue O oxigênio Aqui 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 Também Já vai Resfriando Ali O ambiente Também Que já Tá frio Se tem Uma coisa Que a gente Não tem Problema Na base É com Temperatura Olha que Beleza Olha os Drekos Como são Quentes Aí Tá entrando Oxigênio Agora Aqui Não Muito Tá Só O suficiente Tem que Trocar Essa Porta Aqui Também Essa Porta Errada Não Não é Pra Pressurizar Essa Sala Aí Vamos Ver Aqui Tava Trocando Os Fios Cabo Condutivo Vamos Pra Cada E Pras Bombas Também Só Que Essa Bomba Aqui Eu Vou Trocar Ela De Lugar Essa Bomba Tem que Vim Mais Pra Cá Pra Isso Será Que Eu Ainda Tenho Metal Pra Fazer O Que Eu Quero Caramba Deu Certinho Beleza Faltou Cano Aqui Cano 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 Tudo Com Cano Tudo Com Energia Tudo Com Cano É Só Construir E Agora Automação Essas Bombas Aqui Elas Não Podem Ficar Funcionando O Tempo Inteiro Então Vamos Colocar Sensores De Ar Aqui Logo Acima Delas Um Aqui E Um Aqui E A Gente Vai Configurar Esses Sensores Pra Que Elas Puxem Só Quando Tiver Com 500 Grama Mais Ou Menos Aqui De Pressão Isso Vai Fazer Com Que Elas Não Entrem Vácuo E Sempre Puxem Uma Quantidade Razoável De 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 Hidrogênio Rapaz Esqueci O Nome Do Negócio Eita Essa bomba Aqui Já Vai Ser De Vol Framita Boa E Aqui Tubo De Gás E Energia Errado A Linha Já Tá Passando Aqui Em Cima Eu Tô Puxando O Lado E Isso Aqui Eu Deleto Agora Preciso Abrir Embaixo Porque Esse O Oxigênio Tem Que Continuar Descendo Caramba Já Deu O Horário De Novo De Descansar Aí Aí Aqui Nesse Puxando Aqui De Dois Transformadores Eu Tenho Uma Carga De Dois Mil Pra Cá Tranquilo Pra Quem Não Sabia Como Puxar Eletricidade De Mais Do Que Mil Watts Pra Um Sistema Só Você Usar Dois Mini Transformador Falta Quanto Pra Isso Aqui Voltar 21 Ciclos Tô Com Acho Tem Um Drap Aqui Quase Que Ele Ficou Preso Saiu Mais Um Ah Eu Abri A Cabeção Já Já Tá Dentro Caramba Ele entrou De Volta Não Preciso Mais Laçar Ele Quero Que Construa Essa Porta Aqui Rápido Eita Muito Oxigênio Aqui Tá Bom Já Porque Eu Ainda Tenho Que Trazer O Hidrogênio Pra Cá Como É Que Tá Aqui O Sistem Está Muito Lerto Essa Construção Aqui Vamos Lá Meu Po Vamos Trabalhar Aí Fechou Aqui Agora Ela Tem Oxigênio Lá Dentro Pra Poder Trabalhar Nos Drecos E Isso Aqui Tem Que Construir Pra Viver Hidrogênio Pra Cá Não Muito Tá Não Muito Hidrogênio Só O Suficiente Para Os Drecos Recuperarem As Escamas Tem Mais Aqui Tem Mais Planta Do Frio Depois Eu Pego Agora Estou Com Suficiente Agora Preciso Acertar A Tubulação Aqui Já Tá Tudo Certo Agora Eu Tenho Que Acertar Essa Tubulação Aqui Vamos Ver É O Ideal É Que O Hidrogênio Passe Primeiro Pelos Geradores Depois Ele Vai Resfriar Tá Ó O Hidrogênio Já Entrando Lá Ih Rapaz Acabou O Hidrogênio Aqui Em Cima A Bomba Quebrou Deixa eu Desativar Essa Bomba Aqui Já Tá Fazendo Besteira Caramba O Hidrogênio Chegou Aqui A Menos 20 Ia Colocar Mais Três Geladeiras Fertilização Não sei o que tá acontecendo Que não tá aparecendo pra mim Que eu tenho semente Olha como dá certinho Quando elas entram Irrigação Olha lá Amanhece E vem a água do esgoto E aí elas voltam de novo a crescer Então o 7% lá tá dando certinho Daqui do temporizador Pra esse tamanho de cano Tá Que depende do tamanho do cano Esse cano aqui que sai da bomba Essa extensão do cano É o que vai comandar a porcentagem do temporizador Cano vazio Ih rapaz Esqueci de ligar o cano Preciso acertar logo lá embaixo A parte do hidrogênio Que senão vai me lascar tudo aqui Como eu fiz Você tá preso aí Deixa eu te ajudar Vou criar uma escadinha aqui pra você De granito Aí Vamos acertar aqui A parte da tubulação agora Tem que passar primeiro Pelo Pelo Pelos geradores Tá Ele não precisa chegar gelado Nos geradores Então esse já foi um erro gigantesco Já da minha parte Então é aqui E aqui E aqui Eu vou deletar Por que eu vou deletar? Porque eu vou puxar Aqui eu vou deletar Por enquanto Porque eu vou puxar por aqui E aí E aí vai subir Vai passar pelo sistema Que tem que reparar isso aqui Também que é ferro Ferro não falta E aí Esse sistema Aqui Tem que pôr a escadinha ali Porque senão eu não consigo Aqui e aqui Vai passar por esse sistema aqui E vai voltar É isso mesmo Então Tubo aqui Agora o caminho É o inverso É isso mesmo Aí Esse é o caminho Deixa eu ver se tá bom aqui Acho que tá bom Tá bom Já posso deletar Isso aqui já Esse oxigênio aqui Vai descer um pouco Porque ele tá muito concentrado Ele vai sair um pouco daqui Isso aqui também Vai se estabilizar um pouco Esse hidrogênio Vai descer mais Então Deu certinho aqui Entrou um pouco De oxigênio poluído Mas não tem problema Ele é gelado Vem sem germes Agora aqui É só ele Meter bronca Bora Bora trabalhar Vou consertar Vou consertar o termo Nolificador Também Já já Aqui eu já Configuro Aqui já Esse ar Já aqui Pra ele ficar Ativo Quando tiver Acima de 500g Tá vendo Aí tá ativo Aí desativa Acabou o hidrogênio Desligou Deixa eles Terminar tudo Que aí eu ligo Nessa fonte De energia Que eu tenho Aqui pertinho Essa aqui Que vem de lá Da base Da energia Carvão Tenho 36 toneladas De carvão Um vagalume Onde veio parar Um vagalume Dois vagalumes Onde vieram parar Os vagalumes Eles conseguiram Sair da base Deixa aí É bom que aumenta A decoração Aqui a decoração É péssima Só os cabos De alta potência Aqui é Menos 700 Cabo de alta potência As portas São só Pra Caso eu precisar Passar Depois que O sistema Aqui dentro Estiver pronto Essa porta Aqui eu vou Travar o acesso Dela Ninguém passa Pra lá Depois que A gente vai Pronto Tudo certo Aqui O marola Já já Retorna Eu tenho Água Aqui ainda Aqui a água Já foi Na hora De destruir Isso aqui Opa Não Ainda tem água No cano Olha lá O hidrogênio Descendo Ainda vai Descer Mais um Pouco Ainda Certinho Aqui tá Tudo certo Não fechei a porta E finalizando Eu tenho que ir Atrás De metal Urgente Aqui Eu vou desabilitar Essa aqui Eu não quero Que o engenheiro elétrico Venha pra cá Quando eu tiver Engenheiro elétrico Eu só quero Eu só quero Que ele faça Atualização Só aqui Só A Maria 100% A Maria Já dominou O Exotragem Então agora Ela vai ser A Maria Já foi bastante Coisa Também Arquiteto Aqui vai Maria Quase pronto Vou deixar ele terminar Aqui Aí eu já retorno Beleza Terminaram Quase tudo Mas aqui já é o suficiente Pra poder ligar o sistema De novo Vamos só dar um Aquele tranquinho Inicial Pode ser Volframe Também Só pra dar Aquela Pontapé inicial Pra poder liberar Esse ar Aqui E começar a produzir Vai dar uma Danificada Aqui Nessas Vamos lá Oxigênio Vai entrar Vai danificar Ali Mas vai estabilizando Aos pouquinho Vai começar a estabilizar A gente está começando A aumentar a quantidade De hidrogênio Já Parou Aqui Por que parou Olha Sinceramente Eu não sei o que está acontecendo Não era pra estar acontecendo isso Não sei se eles alteraram Alguma coisa Não vi nada Nenhum patch note A respeito disso Mas Não está passando mais o gás direto Tá Eu fiz esse esqueminha aqui Uma ponte de gás aqui E uma ponte pra cada Pra cada gerador Porque tem um tubo passando aqui Pra me atrapalhar E E assim Assim está funcionando O sistema está funcionando assim Mas só que quando chega aqui Olha o que acontece Mesma coisa Ah Será que é por causa Dessa Talvez seja isso Tem um cano de entrada Aqui em cima Era isso mesmo Caramba Era por causa Desse cano aqui Era um cano de saída Estava zoando Tudo o esquema Então agora Posso voltar de novo Do jeito que estava Será que a Kissing também vai dar certo Mas eu não gosto assim não Porque Aí Mas que sacanagem Meu Tubos Deleta tudo isso aqui É Mais um ciclo Dormindo de novo Os caras só dormem Agora Depois dessa atualização O stress não sobe Nem ferrando Mas eles só dormem Aí também Fica difícil Ficar estressado Como é que vai cansar Aí Agora está funcionando Beleza Essas bombas aqui Isso vai ficar inútil Essa aqui eu posso Até deixar por enquanto Que depois pode ser Que eu queira tirar Esse hidrogênio daqui Essa aqui Quebrou por temperatura Foi Caramba Beleza Agora o sistema Está funcionando Eu perdi quase 20 minutos Para descobrir O que que era E não descobri Aí na hora que eu fui Olha lá em cima Aí Aí como é que funciona O sistema aqui Está vendo Quando chega a 500 Ele puxa de novo E aí sai uma quantidade Razoável De hidrogênio Agora está as 4 bombas Funcionando Vamos só Ninguém pegou 100% Eu acho que é o Atila Que é meu engenheiro Acabou a água Aqui Aqui ainda tem água Quantos ciclos falta Para isso aqui voltar 9 ciclos Hora do trabalho Boa Só preciso que eles destruam A parte de baixo Que senão vai ficar Indo e voltando De novo Caramba Eu travei o acesso A essa porta Agora está funcionando Do jeito que era Para funcionar Está ótimo Inclusive já tenho Bastante hidrogênio Já Parado Já E frio Tranquilo Agora deu tudo certo Agora sim Eu estou apresentando Para vocês Um sistema decente De criação De oxigênio E hidrogênio E com uma usina Pertinho aqui Já para gerar energia Essa usina aqui Vai provavelmente Alimentar a nossa Refinaria Tivemos esse pequeno Probleminha De ter um cano De saída Aqui em cima E ele estava Enganando todo o sistema Ele estava fazendo O hidrogênio Ele empurrava De volta O ar Aquela bomba Não estava desligada Ela estava O cano Dá a entender Que estava errado Vamos ver aqui É, fiquei com bastante Hidrogênio parado Agora Aí voltou O ar para cá Aí beleza O oxigênio Voltou a funcionar Aqui eu volto A colocar o oxigênio Para o sistema Aqui voltar a funcionar Cadê? Aí Vai continuar Puxando o dióxido de carbono O oxigênio Já está aqui Já na base Olha lá Recuperou todo O oxigênio Da base Isso aqui é hidrogênio Parado aqui em cima Agora sim Agora está tudo certo Está começando a acabar A nossa água poluída Preciso trazer água poluída Para cá Uma escada de arenita Aqui Deixa eu ver De onde eu posso trazer Essa aqui não Porque essa aqui está geladinha Já entrou em atividade De novo O nosso geíser de lama fria Está na hora de botar Uns pacu Aqui de novo Tem bastante água poluída Aqui para pegar Aqui Tirar essa água Daqui Deixa eu ver a temperatura Ok Bom Agora sim Agora está ok Esse aqui é um ótimo sistema De drenagem de oxigênio Frio já Olha lá Está vendo Ele vem em uma temperatura Muito boa Nesse sistema Que está aqui Que está usando água quente Ele está indo a 26 graus 27 Chega lá na base Ele estabiliza Porque eu tenho vários sistemas De refrigeração Eu não vou usar Refrigeração na base Por Já posso ligar a bomba Aqui de novo Que está acabando o oxigênio Dos trajes Eu não vou usar Sistema de refrigeração Por hidrogênio na base Simplesmente porque Não precisa Não precisa mesmo A base está Está muito bem De temperatura Então eu não vou usar Vou usar esse hidrogênio Provavelmente só para gerar Energia mesmo Pelo visto Talvez eu use Para resfriar um pouco Aqui a parte da refinaria Mas Deu um trabalho Esse negócio O que eu vou fazer Aqui a parte da refinaria Vamos ver Eu vou pegar ela Nessa mesma reta Aqui da base Aqui Aqui eu vou construir Dois bloquinhos Permeáveis ao ar Bastante oxigênio poluído Cheio de germes Essa escada Vai me atrapalhar Isso aqui Vai me atrapalhar Isso aqui Vai me atrapalhar Então o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Blocos de Absalito Até aqui Por que? Porque eu quero usar Essa Essa temperatura Que vem daqui Do ambiente Gelado Para resfriar A parte da refinaria E como eu vou fazer Isso com blocos De metal Só que eu tenho Que escavar Aqui Para isso aqui Cair E ir para a parte De baixo Então só Para por enquanto Vamos fazer os blocos De rocha ígnea Que é rapidinho E aqui tem bastante Então vamos lá Quatro de altura Mais quatro E mais Quatro Deixa eu ver É, vai passar No meio da escada Vai ficar com cinco De altura De altura aqui Mas Fazer o que? Aí Isso aqui Eu tenho que deletar tudo Né? Beleza Aqui vai ser Toda a parte Provavelmente Eu vou armazenar Petróleo Aqui Vou fazer um Tanque aqui De petróleo E a gente vai precisar Produzir bastante Plástico Falar em plástico Nenhum drequinho Aí Opa Ovinho de dreco Dois ovos de dreco plástico É, tava aqui Eu não olhei Dois ovos de dreco plástico Então vamos aproveitar Que a nossa produção De energia Aqui tá Detonando Vamos puxar um Nossa Tô sem metal bruto Tá, mas eu preciso Pôr esses ovos de dreco Já pra Fazer quatro Incubadora Só projetos Megalomaníacos Tem que fazer o fio Aqui mesmo Com o Wolframito Puxar Uma linha Desse Transformador Aqui É Pode ser Tá mais Não Desse aqui Isso aqui Tá Faltou a ponte Já vai aparecer Ferro Se preocupa não Beleza Agora a gente Já tem ovo De dreco Plástico Já já Eles vão Botar mais Eu preciso Quebrar Isso aqui E construir De ferro Porque eu construí Com o ouro O ouro O problema é que se eu Quebrar aqui Vai desabilitar Passagem Mas não vai ter Jeito não Eu não vou ter O ouro Agora Dá pra Deixa eu dar uma pausa E reconstruir Isso aqui Com ferro Tá vendo Fica desabilitada Passagem Ninguém pode passar Ninguém pode passar Tem que desativar Pra ele poder passar E pegar o ferro Produção de energia Que tá Autosuficiente Já Tá vendo Já tá começando A armazenar Bastante hidrogênio Aqui No sistema Ele tá usando Só o que precisa Quando passa Por aqui Pelas Quando o sistema Tá desativado Pelos cabos Ele não armazena Hidrogênio Ele deixa o hidrogênio Passar direto Tive que desabilitar Aqui Pra ele poder Passar E pegar o O ferro Tudo certo Eu tenho que Quebrar Essa Isso aqui Rápido Que já tá bom De oxigênio Aqui Porque senão Esse oxigênio Vai começar A aparecer Aqui Nesse sensor Aqui E aí vai Desligar O sistema De armazenamento De Dióxido de carbono Já tem 66kg De dióxido de carbono Por Por bloquinho Bastante Dióxido de carbono Aqui Armazenado Aí Quebra aí Boa garoto Bom Já que eles já Tão botando Ovo Vamos colocar Pra quebrar O ovo De dreco Normal Ovo De dreco Contínuo Quero saber De mais Dreco Nascendo aqui Não Esses dreco Que tá aí Tá bom Só quem ficou aqui preso Quebra aqui Pra sair daí Aí Ela conseguiu Conseguiu Ir embora Vamos colocar Colocar aqui O ovo De dreco Plástico Boa Boa Com o monte de Traje no chão Com o monte de traje no chão Um monte de traje no chão Um monte de traje no chão E voltar a criar E voltar a criar pacu Ainda tem gelo Aqui Criação de dreco Tá de vento Em polpa Só botar mais uns ovinhos De dreco Plástico Que eu fico contente Por enquanto Tá muito bom Já botou dois Rapidão Polpa aqui trabalhando Então eu vou começar aqui E já inicia o nosso projeto Da refinaria Quero pegar mais temperatura Quanto mais eu Quanto mais eu armazenar Quanto mais bloco de metal Eu colocar pra dentro Do ambiente Gelado Mais eu consigo Puxar de frio pra cá Pro lado da refinaria Beleza Não se põe ninguém Fora da cama Dessa vez né Então Dessa vez Tá todo mundo dormindo E tem mais dois 100% De exo traje Darcy Mineiro experiente E a Nayane Mineiro experiente Também Agora todo mundo Pode Finalizar as profissões Eu tô com um projeto Como eu tenho bastante comida Principalmente Cogumelo E cogumelo frito E caramba Tá entrando oxigênio aqui Vai estragar a comida tudo O louco Já deve ter estragado Não Tá em 77 55 Vai azedar Minha comida Tudo aqui Preciso construir mais geladeiras Aqui Tá descendo oxigênio Tá descendo oxigênio Tá descendo oxigênio aqui Constrói aqui rápido A pressão do ar Tá muito Tá muito forte A pressão Deixa eu ver se ele já está atualizando os geradores Aqui Não Ainda não É o Atila Prioridades Atila Operar Passar essa comida Aqui pra baixo Vai começar a azedar tudo aqui Então Então O que eu tava falando Que eu tô com um projeto Pra Criar outra base Aqui pra cima Aqui ó Olha já tô vendo o espaço Já Nem tinha Nem tinha reparado nisso Já tem acesso ao espaço Criar outra base Aqui pra cima Nem tá tão longe da minha base Assim o espaço Né Ó Pra eu Com mais duplicantes Criar mais uma base Com mais oito duplicantes Eu tenho muita comida Quebrar Se eu quebrar aqui É vai azedar aqui Bom Fazer o que né Vou perder uma geladeira De alimentos Por causa dessa saída de ar Aqui na verdade Tem que desconstruir ela Manter só essa aqui Deve estar bem frio aqui Aí que beleza Quem diria Uma estação de energia No meio da base Que é mais frio Do que qualquer lugar Da base Quebra aqui Aqui vai rocha ígnea Só por enquanto tá Essa rocha ígnea Que é Provisória Só pra eles poderem pisar Aqui Bom Ele começou a atualizar Já os geradores Ainda não Estranho Esse aqui Eu desabilitei De propósito A gente ainda tem 35 toneladas De carvão Aqui Falta Três ciclos Pra ativar E as profissões O Fênix O Fênix Tá em 90% A Maria Já pegou 100% Beleza Beleza Estão finalizando Já aqui a parte De onde vai ficar A refinaria Provavelmente Vai ficar aqui mesmo Acho que eu não vou Mudar ela de lugar Não Ficou preso ali A vacilona Vou dar uma acelerada Aqui Opa Mais dois ovos De dreco Pra nascer Já 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 Teremos plástico Aí eu tirei Toda a parte De Que poderia gerar Líquidos Aqui Você está prendendo O fôlego Você está dentro De oxigênio Vamos Tira ela Daí Ninguém quer tirar Você daí Não Olha a maldade Desses caras Estão Construindo Aos pouquinhos Aí Beleza Agora Finalizo aqui Com blocos De metal Falando Está acabando O nosso ferro Está vendo Eu joguei Tudo aqui Para baixo Tudo Tudo que pudesse Gerar líquidos Aqui Eu joguei Tudo aqui Para baixo E vamos Colocar Isso aqui Para secar Tudo Se tiver De líquido Aqui Para retirar Caiu um pouco D'água Aqui Não tem problema E provavelmente Nós vamos Acessar O petróleo Deixa eu ver Por aqui Por aqui Um pouco D'água Aqui Para atrapalhar A gente Não tem problema Não O petróleo Está bem Concentrado Tem 10 mil Quilos Aqui Nessas Nessas Aqui De cima O petróleo Ele se compacta Na parte De cima Ele tende A subir O petróleo Está vendo Que ele está Compactado Aqui na parte De cima Aqui embaixo Aqui embaixo Tem 2 mil Só Aqui em cima Tem 10 mil Está vendo Fica alternando Porque ele fica Mudando de lugar Ele fica indo De um lado Para o outro Eu já achei Locais já Com 65 mil Quilos de petróleo Por bloco 65 mil Muito petróleo Agora eu vou deixar Ele finalizar aqui Deu tudo certo Espero que vocês Tenham entendido Aqui a parte Da usina Hidrogênio Ficou tudo Espero que tenha Dado para entender A alteração Que eu fiz Porque estava Muito mal feito Estava jogado As traças Agora está Está bonitinho Agora está ajeitado Agora sim Agora tem condições O oxigênio Ele sai daqui Dentro do tubo A 21 22 graus Olha lá Ele está chegando Lá na base A Mais ou menos A mesma temperatura Ele está chegando Está chegando Um pouco mais frio Na verdade Ele está perdendo A temperatura No caminho E essa porta Aqui não está Energizada Por que? Ah Ele está fazendo A atualização Já do Do engenheiro Já Agora está na potência Máxima Esses quatro geradores Aqui estão na potência Máxima E E é isso aí Agora Iniciamos o projeto Aí você vai morrer Se você fizer isso aí Por que você quer Construir por baixo Se eu não vejo Isso aqui Ela ia morrer Com certeza Porque aqui Não ia ter oxigênio Para ela E o jogo Está acelerado Aí tem água Certinho Tiraram toda a água Aí aqui Provavelmente Eu vou Vai ser um reservatório De petróleo Essa parte de baixo Aqui inteira Tá E Eu vou fabricar O plástico Provavelmente Nessa área aqui Que ele vai gerar vapor As prensas Geram vapor É pouca coisa Mas gera E muito calor Elas geram também Então é bom Você fazer Em um lugar Que esteja bem resfriado Tem um caminho longo Aqui Para ser Soterrado É o que eu estou falando Isso não pode acontecer De maneira nenhuma Ficou bravo Olha Quase que foi na hora De dormir Vai ter que tocar O sinal vermelho O alerta vermelho Olha o oxigênio Começando a entrar Aqui Dentro do Local de tal Drekos Olha lá Está entrando aqui Para poder empurrar Esse hidrogênio Para cima Está vendo que o hidrogênio Está forçando A descida Olha lá Mas é bom Que o hidrogênio Ficou aqui Na sua Pressão estável Que é de 1kg Como é que está Os Drekos 91% 92% E é isso aí Pessoal Para o próximo episódio Então Vamos Tascar uma Refinaria Aqui E já iniciar A produção De plástico Fazer aço Também A gente tem Que pegar mais carvão Porque vai precisar Do carvão Para Para fazer Tem que começar A refinar Falar nisso Deixa eu colocar Aqui já Para fazer É Cal Vou tacar Aqui no contínuo Tem traje Para todo mundo Tem oxigênio Para todo mundo Olha Eu desliguei Lá em cima Aqui Essa saída De ar Aqui O oxigênio Parou de Empurrar O meu dióxido De carbono Aqui para baixo Deu certinho Já está voltando Ao normal Aqui outra vez E as geladeiras Aqui embaixo Foram cheias Já posso até voltar Para o comida Aqui em cima O problema É que acho Que azedou Alguma coisa Bom Vai que estragar Eu vou saber Então é isso aí Para o próximo episódio Fica a refinaria Deu para pelo menos Iniciar Para saber Onde vai ficar Mais ou menos Só que eu tinha Que corrigir isso aqui Estava muito mal feito Nossa estava muito ridículo Isso aqui Mas agora está resolvido E aqui Produzindo hidrogênio Pode ver que um Um só Dá conta de tudo Como ele está atualizado Não Esse aqui não está Para que ele não está Ele vai atualizar agora Fabricou o microchip Aqui Todos estão Menos aquele lá Esse aqui Está produzindo 1200 watts Esse aqui Esse aqui Produz 1200 Esse produz 1200 E esse também Só esse aqui Está produzindo 800 Porque ele ainda Não está atualizado Olha lá O hidrogênio Agora vai sobrar hidrogênio Porque vai gastar menos Tudo certo aqui Indoxizênio Para a base Olha o hidrogênio Chegou na Na hangar Isso não podia ter acontecido É porque o espaço Aqui está muito pequeno Vamos aumentar Mais um espaço Aqui Aqui nasceu Ó Nasceu Nasceram os drecos Vamos liberar eles Lá E aí A gente já vai ter plástico Criatura Dreco plástico Beleza Então é isso aí Para o próximo episódio Agora sim A refinaria Beleza Valeu É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí